Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, o diretor do Nubank defende o Real Digital como chance do Banco Central entrar nas finanças descentralizadas. O diretor do Nubank disse que os contratos inteligentes têm um poder de transformação gigantesco para a sociedade. O Banco Central do Brasil realizou o quinto webinar da série O Real Digital, que discute com especialistas do setor financeiro os caminhos para a criação de uma moeda digital do Banco Central CBDC aqui no Brasil. O diretor de Relações Institucionais do Nubank, Bruno Magrini, foi um dos principais participantes do debate que mais defendeu o Real Digital como uma porta de entrada do Banco Central ao meio das finanças descentralizadas. Acho que o Banco Central tem a oportunidade única de não ignorar o movimento das finanças descentralizadas, mas sim se abrir para operar e levar para esse mundo garantias que são importantes para as pessoas. Declarou o executivo no painel Emissão e Movimentação, que dividiu com Leandro Villain, diretor de Inovação, Produtos e Serviços da FEBABRAM, e Márcio Garcia, professor de Economia da PUC, Rio de Janeiro. O foco do encontro foi avançar na discussão de estratégias de criação, distribuição e custódia da nova versão da moeda brasileira, bem como avançar nas diretrizes já emitidas pela Autoridade Monetária sobre o projeto. Durante o webinar transmitido ao vivo no YouTube, o diretor do Nubank não ignorou o avanço das criptomoedas e chegou a comparar todo o ecossistema financeiro que elas trouxeram ao surgimento da internet no final da década de 90. Quando você volta para aquela década, ninguém conseguia prever qual inovação a internet traria para o setor financeiro, disse Magrini. O que podemos aprender com a inovação da internet é que, quando você oferece uma infraestrutura aberta e interoperável, você garante que a inovação continuará a acontecer. Embora ainda seja nebuloso como será o futuro do Real Digital, o diretor do Nubank citou os contratos inteligentes, oráculos e setor de finanças descentralizados como frentes que os participantes do sistema financeiro tradicional poderão ter acesso quando o Banco Central lançar a CBDC. Os contratos inteligentes são uma das principais ferramentas que permitem modelos de negócios com um poder de transformação gigantesco para a sociedade. Mas é difícil o sistema tradicional fazer essa conexão e, por isso, surgem stablecoins privados para fazer a interface com as tecnologias. Segundo ele, o sistema financeiro brasileiro já tem uma qualidade reconhecida mundialmente. A série de webinar O Real Digital, que o Banco Central promove desde julho, continua até o mês de novembro, quando acontecem os dois encontros finais, integração internacional e tecnologias para emissão e compatibilidade com arranjos existentes. De fato, o avanço das funcionalidades ligadas ao Real Digital é algo bom. Mas para quem? Para o Estado. Aí é mole, né, pessoal? Pegar o dinheiro da população, criar moeda, não perguntar nada para ninguém e ainda ter a cara de pau de dizer que vivemos numa democracia e que ainda quem paga impostos são contribuintes. A questão é que já existem excelentes projetos relacionados com as melhores tecnologias e funcionalidades que o mundo cripto pode oferecer e não há a menor necessidade do Brasil ou qualquer governo fazer algo sobre o assunto. Para que alguém usaria algo ruim se pode usar algo bom? Só se a pessoa e a empresa for obrigada a isso. E é realmente triste a gente ver que empresas que pagam tantos impostos ao Estado sofrem tanto com carga tributária, leis trabalhistas absurdas, falando das supostas maravilhas estatais. O que o diretor do Nubank talvez tenha seja uma síndrome de Estocolmo, em que o sequestrado ou em cativeiro começa a gostar do seu agressor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações, curte, deixe seu comentário e até mais!